Carrinho Berço Aquarela, vegetação com bandeja frontal e porta mamadeira BabyStyle, com cesto para guardar pequenas compras e utensílios do bebê. Integrado com o exclusivo berço, o seu bebê poderá dormir e ter conforto durante os passeios no parque ou na praia. Acolchoado e ergonômico, o assento do Carrinho Berço Aquarela, vegetação, possui regulagem ideal para o seu bebê de até 2 anos ou 15 quilos. Fácil de montar e desmontar, o carrinho ainda vem equipado com capota contra sol ou chuva. Carrinho Berço Aquarela, vegetação. Segurança e conforto para o seu bebê. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.